Mono Hero é uma definição que a gente qualifica como um jogador que só sabe jogar com um único herói. Ele é mono-herói porque ele apenas joga com aquele herói em qualquer partida, independente da composição da equipe, independente do que o seu time está pedindo, independente do papel que sobrou para ele fazer ou que ele deveria estar fazendo devido à sua equipe atualmente no Overwatch. Esse daqui é um dos tópicos mais conturbados da comunidade, tem muita controvérsia, tem muita discussão. E eu já defendi muito, mas muito mesmo, a ideia de que esse tipo de comportamento não deve acontecer no Overwatch, que as pessoas que fazem isso não deveriam estar jogando. O Overwatch é para ser um jogo cooperativo, é para ser um jogo estratégico, é para ser um jogo frenético. E você não está jogando sozinho, você não está jogando Call of Duty, você não está jogando Free-to-Play, você não está jogando um game que você só tem que ir e matar. A composição normal, as partidas sanqueadas, o normal game do Overwatch é em equipe. Você precisa cooperar, você precisa curar, você precisa se defender, você precisa abrir um escudo para a sua equipe, você precisa trabalhar como um conjunto para adquirir o objetivo final e de fato ganhar a sua partida. Infelizmente, muitos jogadores, como vocês já sabem, não estão nem aí para isso, eles pegam o Overwatch, simplesmente querem jogar com o que quiser, e isso acaba resultando em partidas que você acaba perdendo por bobeira. Não é porque você joga de Widow ou porque você joga de Hanzo que você não pode de fato ir bem, mas a partir do momento que a sua equipe precisa de um healer, precisa de um tanque, ou precisa de um outro herói para counterar um outro herói lá na equipe inimiga, se você se recusa a fazer isso e continua jogando com o seu mono-herói, você não está ajudando a sua equipe, você está falhando em ser um jogador do Overwatch, em ser um jogador de equipe, e aparentemente a Blizzard está abrindo os olhos para isso, e aparentemente as pessoas que fazem isso estão sendo punidas. Meu povo, quem fala é o Lion, eu demorei um tempinho para me apresentar, mas provavelmente você já me conhece. Enfim, agora eu vou falar de uma novidade incrível, é uma notícia ótima, uma notícia fantástica, eu estou muito feliz de ver isso, que é a questão da Blizzard estar tomando atitudes em relação a mono-heróis, a jogadores mono-dedo que só jogam com uma única coisa. Olha só, recentemente a gente teve o banimento de um jogador, se não me engano, Top 500, ele era mestre, e ele estava fazendo uma live stream, é o Fuey 500, ele é Mono Torbjorn, ele só joga de Torbjorn nas sanqueadas, e ele foi banido ao vivo na transmissão dele. Então, ele foi banido ao vivo, isso gerou um monte de debate, o pessoal está falando, tem gente que concorda, acha que ele de fato deveria ter sido banido mesmo, outros falam que isso está totalmente errado, e no meio de toda essa discussão, um jogador sofreu um banimento no Overwatch de 24 horas, devido a ele só jogar com um único herói, e um Grandmaster, um Game Master, na verdade, um Game Master no GM da Blizzard, respondeu ele, e ele postou essa resposta nos fóruns para a gente ver. Então aqui a gente tem a resposta do GM em relação a esse banimento, ele fala, Eu entendo o seu problema, e eu compreendo o que você disse. Os reports que a gente tem recebido, não são pelo fato de você estar jogando com um único personagem no competitivo, eles são porque você se recusa a cooperar com a sua equipe, e criar uma gameplay que não tem nada a ver. Isso significa que se você está pegando um único herói, e você está ignorando totalmente a composição da sua equipe, e os pedidos da sua equipe para você ajudar ele de outras maneiras, de forma que eles não possam acomodar o seu estilo de jogo, eu sinto dizer que os reports que você está levando são justificados. Como sugestão, se você sempre quer jogar com um único herói, eu te avisaria para você se comunicar com os seus parceiros de equipe, ou então até mesmo formar uma equipe de amigos que gostariam de acomodar o seu estilo de jogo com esse único herói. É para você se lembrar que esse é um jogo cooperativo, que às vezes isso significa que você tem que fazer alguns sacrifícios pela sua equipe para poder ter uma chance melhor de ganhar. Por essa razão, eu não posso infelizmente remover a sua suspensão de 24 horas do Overwatch. Se cuide e até mais. Ou seja, a gente tem esse GM, esse moderador oficial da Blizzard falando o seu estilo de jogo não está sendo cooperativo, você não está ajudando a sua equipe, e logo eu não posso fazer nada. Isso mostra uma perspectiva nova, diferente, uma coisa que a gente não tinha visto com tanta força na Blizzard, que é de fato eles se preocuparem com o teamplay. Claro que demorou um ano e meses para a Blizzard começar a tomar essas atitudes, eu estou falando isso desde o lançamento do Overwatch, mas é bom finalmente ver algum tipo de mudança acontecendo no jogo. Isso prova que você de fato precisa cooperar, você precisa trabalhar em equipe. Eu mesmo, quando eu estou jogando, às vezes eu não quero jogar de suporte, eu quero jogar com o Tank, ou então eu quero jogar com o DPS, eu sou obrigado a pegar um suporte, porque se eu não pegar, ninguém mais vai pegar. É necessário um tipo de cooperação, você precisa sacrificar certas coisas para poder jogar. E aparentemente é isso que a Blizzard quer. Ela fala, se você quer jogar somente com esse único herói, é melhor você se comunicar com a sua equipe, pedir permissão, entrar em um acordo com a sua equipe, ou, se você não quer fazer isso, você pode tentar formar uma equipe com seus próprios amigos para esse time inteiro se dedicar a pegar outras funções, enquanto você só faz essa gameplay com um único herói. Então é incrível ver que a Blizzard de fato está se importando em manter o cenário competitivo de forma um pouco mais balanceada. Eu acho que é a primeira notícia que eu vejo em várias semanas em relação ao competitivo do Overwatch. Então eu fico muito feliz de ver isso. Quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Vocês acham que está certo mesmo dar essas punições para pessoas mono-hero? Ou você acha que a Blizzard deveria ter uma mente mais aberta em relação a isso? Deixem aí nos comentários. Para mais notícias de Overwatch, você pode checar Central Overwatch Brasil. E para mais do mundo do gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.